Elas não são alcoólatras. Não são. Alguns guias bebem e fazem parte do trabalho o álcool. Por quê? Porque ele anestesia o médium. E o médium cede pra ele trabalhar. Porque o médium quer estar no controle. Eu passei por isso por muito tempo. Eu queria saber o que o guia ia falar pra pessoa, o que a pessoa ia falar pro guia, o que ia acontecer. Porque eu não confiava. Então também foi um processo confiar. Você é médium inconsciente? Hoje, total. Hoje eu não sei o que passa pela assistência. Porque eu deixei de querer saber. É como se eu fechasse a porta. Tanto que às vezes eu entro super cansada num trabalho e quando eu volto eu tô ótima. Tô descansada, tô pronta pra outra. Porque é como se eu descansasse nesse tempo. A minha mente não fica trabalhando. Eu deixo o guia trabalhar. E eu acho que é a melhor forma de trabalho. Porque eu queria controlar uma coisa que é incontrolável. Seu Zé, imagina, teve uma vez que eu falei, teve um evento lá e eu falei, fala pra ele não abraçar. Ele abraça todo mundo. Não abraçar e não se demorar, porque senão a gente vai sair do terreiro uma hora da manhã. Aí as meninas, olha, a mãe pediu pra não abraçar, pra ser mais, né, pra gente se terminar mais rápido. Ah, imagina. Ele abraçou um por um e ele tem o tempo dele. Ele tem a ordem dele. Não dá pra você assim. É assim mesmo? Não mando. Não mando.